Justiça Eleitoral promove reunião para discutir operação de segurança e infraestrutura para o próximo domingo. Definida a logística de transporte das urnas que serão auditadas aqui na sede do Parlamento. Dia Mundial do Coração alerta sobre a importância da saúde cardiovascular. E nova edição do programa Mulher em Foco estreia nesta semana aqui pela TVA. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Hoje, 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde cardiovascular e a adoção de um estilo de vida mais saudável para a prevenção de doenças. Uma data para refletir sobre a importância de manter o coração saudável. Esse dia 29, quando o mundo inteiro comemora o Dia Mundial do Coração, serve também para conscientizar a população sobre a prevenção. E não é por acaso. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, as doenças cardiovasculares são as que mais matam. E somente em 2022, o Cardiômetro, um sistema de contagem de mortes por doenças cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 300 mil brasileiros morreram por conta de doenças do coração. A mesma prevenção que o mundo recomenda é defendida pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. A doença coronariana de origem aterosclerótica, que é a principal causa da doença coronariana, ela tem uma condição de ser a maior situação de causadora de morte que a gente tem no país e no mundo. Então, existem algumas causas. Então, essa doença que atinge o coração é a maior situação de levar a complicações das mais variáveis que levam à morte. Então, o foco tem que ser para isso. E aí, além dos fatores que contribuem para a doença, então nós já começamos a observar sinais nas pessoas antes delas terem a doença. Por exemplo, o indivíduo que é obeso, o indivíduo que é sedentário, que não tem uma dieta adequada, que tem um colesterol alto e que não trata, que é hipertenso e não trata. Então, começa aí, antes da manifestação efetiva da doença. A prevenção básica é estilo de vida. Um estilo de vida adequado, ou seja, a alimentação balanceada e adequada, não exagerando nas gorduras de origem animal e favorecendo somente fibras, frutas, verduras, carnes magras. Essa é a principal situação. Então, a dieta é fundamental. Outra situação que também interfere no estilo de vida é o combate ao sedentarismo. O indivíduo tem que ter alguma atividade física. A proposição mínima que a gente tem para prevenir as doenças cardíacas é que o indivíduo faça, o indivíduo normal, ele faça três vezes por semana, então não é muito, uma hora de exercício por dia nesses três dias. A identificação precoce dos fatores de risco é essencial para evitar graves complicações cardíacas. Cultivar a felicidade e hábitos saudáveis são uma das receitas para a prevenção de doenças cardiovasculares. O que eu quero dizer para a população no dia mundial do coração? Cuide. Ele é o primeiro que começa a funcionar no nosso corpo. Ele é o último que para de funcionar efetivamente. E a gente não pode maltratá-lo. E para a gente não maltratar, a gente só precisa ter equilíbrio na vida, fazer as coisas de forma adequada, não cometer exageros e fazer principalmente prevenção. Mantenha a atividade física, mantenha uma boa dieta e seja feliz, porque a felicidade é uma coisa que ajuda muito o coração. Isso é muito importante. Neste próximo domingo, será realizado o primeiro turno das eleições 2022 e uma operação de segurança foi montada aqui em Santa Catarina para garantir a tranquilidade do pleito e coibir crimes eleitorais. Diversas instituições participaram de uma reunião para acertar os últimos detalhes. O grupo reúne diversas instituições de inteligência, segurança e infraestrutura que estarão a postos para garantir a transparência e a alisura de todas as etapas do processo eleitoral. O presidente do TRE conduziu a reunião. O gabinete pronta a resposta. Nós não vamos chamar de gabinete de crise, porque não existe crise alguma a ser demandada. Nosso gabinete de pronta a resposta é desde a CASAM até a Polícia Federal. O que é isso? É um gabinete que se alguma coisa acontecer no dia, nós teremos as entidades devidamente pontuadas, localizadas e ao lado do TRE durante todo o domingo. Seja a CASAM, seja a Celeste, seja a Polícia Federal, Polícia Militar. Todos os acontecimentos passarão por esse grupo e esse grupo filtrará e procurará a solução imediata. A urna eletrônica tem bateria com autonomia de 13 horas de duração, caso exista interrupção no fornecimento de energia. As forças de segurança do Estado estão preparadas para o trabalho de garantir a tranquilidade no dia da votação. A Polícia Militar está preparada para essa eleição. O nosso planejamento já começou há alguns meses atrás, juntamente com o TRE. Estamos mobilizados e preparados para atuar já na véspera da eleição. A nossa atuação é vigilante e permanente em todo o Estado, em todos os pontos onde haverá locais de votação, interagindo com os demais órgãos de segurança, fazendo valer as regras estabelecidas pelo TSE. Então, com a sorte que estamos preparados, orientados, contamos com a colaboração da sociedade, no sentido de acatar as nossas orientações. O Comandante-Geral da Polícia Militar também aborda o trabalho que será realizado na Assembleia Legislativa na Auditoria das Urnas Eletrônicas. Então, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos preparados para a votação para ela no sábado, com toda a nossa estrutura à disposição, diante do sorteio que será realizado, de empregar o nosso transporte rodoviário com viaturas para transportar essas urnas até Florianópolis. E, havendo a necessidade de um transporte aéreo, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros com as suas aeronaves irão apoiar o TRE para que possam chegar aqui em curto espaço e tempo, para que possam finalizar essa votação paralela. Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros estaremos participando também no sábado desse momento importante para o processo eleitoral. E a gente exibe hoje o último trecho da entrevista concedida nessa semana pelo presidente do TRE, a TVA. O desembargador Leopoldo Brigman falou sobre a biometria e o processo de apuração dos votos e também deixou uma mensagem aos eleitores catarinenses. Como está a questão da identificação biométrica nessa eleição em 2020, nas eleições para prefeito, a gente teve aquela questão da pandemia, existiam algumas restrições. Como ficou essa questão para essa eleição? A biometria, nós temos no estado de Santa Catarina o estado que mais tem biometria realizada. Tem 80 mil eleitores com biometria realizada. Na terça-feira recebi uma ligação do ministro Alexandre de Moraes que vai usar o estado de Santa Catarina como piloto já para a próxima eleição para fazer o teste da biometria, que acontecerá também a novidade nessa eleição na frente do Tribunal Regional Eleitoral, que é a escola Henrique Stodick. Ali será montado um plano piloto para a biometria. O que é isso? O eleitor vai fazer a sua votação normal. Votou, a gente convida. Seu Paulo, o senhor quer votar na urna eletrônica usando a biometria, que a nossa próxima eleição será 100% biometria, porque nós temos pouco ainda para terminar e não terminou-se por causa da pandemia. Então, esse plano piloto já é um compromisso do TSE com o Exército, foi combinado dessa forma, que a próxima eleição será 100%, repito, via biometria. Ali o cidadão votou, a gente convida para ele passar na urna eletrônica, para ele tirar a chave da urna com a biometria para ela funcionar e ele vota. De brincadeira. Para ver se aquilo efetivamente funciona normalmente como a gente pretende. Mas na eleição deste domingo, as pessoas... Sem biometria. Sem biometria. É só a documentação que leva, principalmente o documento com foto. Pode ser qualquer um. Ali se identifica na hora se o senhor é eleitor naquele local ou não. Enfim, tendo a foto, está resolvido. Esquecer o título, não tem problema. Qualquer documento com foto, seja do trabalho, seja uma carteira de motorista, seja uma carteira de identidade, enfim. Esquecer o título em casa, não tem problema. Há a possibilidade de se identificar o eleitor. Santa Catarina sempre foi referência no Brasil na questão da totalização dos votos. Até porque aqui fomos pioneiros das iniciativas, não só na informatização, na totalização, como no processo de votação. O TR trabalha com algum horário, com alguma meta de horário para encerrar os seus trabalhos nesse dia, no dia 2? Não. A totalização hoje é totalmente realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é mais por Estado. Por quê? Porque chegaram à conclusão, e isso foi também apurado pelo Exército, que diz o seguinte, olha, vocês têm 27 janelas abertas para a possibilidade de um hacker entrar no resultado. Ou seja, no encaminhamento do resultado. Perturbar a saída do resultado. Eu vou explicar. São 27 janelas. Nós não podemos correr esse risco. Transferir, então, tudo para o TSE, uma janela só. E lá vai ser feita a apuração. E lá vai sair a totalização. O que eles não querem é 27 janelas de alguém que possa perturbar a leitura do QR Code que está no boletim de onda. É só isso. A totalização é lá. Por isso que o TRE, de forma pioneira, criou o QR TOT. Para quê? Para que o senhor, junto com o Ministério Público, se assim o quiser, o senhor também pode fazer. Se o senhor tiver capitalidade no Estado, o senhor pode fazer a apuração in natura, na hora. Saiu o boletim, o senhor pode fazer a leitura. Então, esse resultado aqui é o que o TSE vai divulgar no final da noite. Agora, não trabalhamos com horário. Por quê? Porque o Ministério Público tem a capitalidade dele e tem o momento dele. Como o TSE também tem o momento dele. Porque na hora que sai o pendrive do resultado, ele vai para o juiz, o juiz manda para o TRE. TRE é TSE. Vai ter um delay nesse ponto aqui, nesse terreno de tempo. O Ministério Público não. O Ministério Público vai ler na hora. Então, há uma possibilidade disso, do resultado do Ministério Público, sair antes do que o TSE vai divulgar. Desembargador, no final dessa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o eleitor catarinense que vai às urnas neste domingo. A mensagem, repito, é calma. O país está polarizado. Nós não temos absolutamente nada com isso, obviamente. Mas isso não quer dizer que precisa alguém se movimentar de uma maneira violenta. Eleição é o ato mais sagrado que existe no país. Então, por isso, tem que ter calma, tranquilidade e eleger aquele que você quer para mudar o que não está bem para você. Ou seja, eleja aquele que você quer com tranquilidade para não haver tumulto, não haver confusão, porque ninguém precisa disso. Nós temos que ter calma. Em qualquer ato da vida, em qualquer ato de trabalho, a calma é a única forma que existe para se alcançar o objetivo maior, que é a paz integral. A entrevista completa está sendo exibida ao longo da programação da TVA e também está disponível em nosso canal no YouTube, arroba Assembleia SC. E depois do intervalo, definida a logística do transporte das urnas que serão auditadas aqui na sede do Parlamento. Os detalhes em instantes. Neste sábado, véspera do primeiro turno das eleições, a Assembleia será palco de uma ação importante. 35 urnas eletrônicas serão sorteadas em todo o Estado para serem auditadas no domingo, dia da eleição. O processo tem o objetivo de verificar o funcionamento e a integridade dos equipamentos. Santa Catarina terá 16.200 urnas funcionando nas eleições. Cada urna representa uma sessão eleitoral. No sábado, na véspera da eleição, haverá um sorteio que será realizado na Assembleia Legislativa e neste sorteio serão definidas as 35 urnas que deverão ser auditadas. As 27 primeiras são recolhidas fisicamente. Elas saem do seu município e vêm a Florianópolis para serem entregues à Casa Militar da Assembleia Legislativa. No seu lugar, lá na zona eleitoral, com certeza, é configurada uma nova para que o eleitor possa ir votar normalmente no domingo. Aí, no domingo, no mesmo horário das eleições, ou seja, das 8 às 17, essas urnas serão auditadas na sua integridade de funcionamento. Como é isso? Cédulas impressas, cédulas em papel, que foram previamente preenchidas por jovens alunos de várias escolas do Estado de Santa Catarina, serão lidas e convertidas em voto eletrônico para se comprovar que o voto lido numa cédula é idêntico àquele que é recebido e totalizado numa urna eletrônica. Certo. Tem toda uma logística sendo preparada para que isso possa acontecer das urnas serem transportadas no sábado e para o domingo, vindo das mais diversas regiões do Estado. A Polícia Militar está envolvida. Conta para a gente como é que está a preparação disso. É, nós temos no Estado 295 municípios, 99 cartórios eleitorais em 83 municípios e sede. Quando ocorrer esse sorteio, todos os nossos cartórios estão aguardando para saber se ele é contemplado ou não, para saber se ele vai ter que pegar uma das suas urnas para destinar a Florianópolis. Quando for o caso, esta urna é entregue a uma força de segurança, que pode ser a Polícia Militar, na maioria dos casos é a Polícia Militar, ou, em alguns casos, a Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, de alguma forma, ela é entregue, que repassa a Justiça Eleitoral, até que chegue aqui na Casa Militar da Assembleia Legislativa, que fará a guarda desses itens. E para contribuir com a lisura de todo o processo eleitoral, o TSE elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Os números são da Justiça Eleitoral. Aqui em Santa Catarina, nas eleições de 2022, mais de 5 milhões de eleitores estão aptos para exercer o direito ao voto em cerca de 16 mil sessões eleitorais distribuídas nos 295 municípios catarinenses. Só para as 40 vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa, a disputa envolve quase 600 candidatos. Para contribuir com a lisura de todo o processo, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Um deles é o aplicativo Boletim na Mão. Com ele, qualquer cidadão pode conhecer os resultados apurados nas urnas diretamente do celular. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo fornece acesso ao conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos de cada sessão eleitoral, quando a votação é encerrada. O interessado precisa fazer a leitura do QR Code no boletim impresso e, automaticamente, passa a ter acesso a uma cópia digital do boletim no celular, contendo o total dos votos recebidos por cada candidato naquela sessão, além dos votos brancos e nulos. Outro aplicativo disponível para os eleitores é o Resultados. Ele permite acompanhar a contagem dos votos em todo o Brasil. Possibilita a consulta através do nome dos candidatos ou dos cargos em disputa. O aplicativo, também elaborado pela Justiça Eleitoral, ainda informa quem foi eleito e quem foi para o segundo turno. E, sem dúvida, as eleições são um dos elementos mais importantes da nossa democracia, mas elas ocorrem no país muito antes da promulgação da Constituição de 88. Os registros históricos contam que a primeira eleição foi realizada ainda no período colonial. O funcionamento delas é que mudou muito ao longo do tempo. As eleições não são novas no Brasil. De uma forma ou de outra, elas estão presentes em todos os momentos da nossa história. Para se ter uma ideia, a primeira eleição documentada ocorreu ainda na primeira fase do período colonial, em 1532, para escolher o Conselho Administrativo da Vila de São Vicente, atual São Paulo. Durante o Brasil Colônia, as eleições tiveram um caráter mais local e só podiam votar os chamados homens bons, expressão utilizada na época para designar homens com linhagem familiar, renda e propriedade. A primeira eleição nacional em moldes modernos só foi realizada um ano antes da proclamação da independência, em 1821. Nela foram eleitos representantes do Brasil para as cortes portuguesas. E foi a partir da independência que o Brasil passou a definir as próprias regras eleitorais. A primeira Constituição, otorgada por Dom Pedro I, em 1824, criou a Assembleia Geral, órgão máximo do poder legislativo, composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a serem eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório, mas só eram considerados eleitores os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Desse modo, até o fim do Império, somente 1,5% da população brasileira tinha capacidade eleitoral. Mas se você acha que a proclamação da República logo de cara ampliou o direito ao voto, está enganado. Na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, apenas 5,6% da população estava habilitada a votar. A participação de outras camadas sociais foi sendo ampliada aos poucos, ao longo do século XX. O voto feminino, por exemplo, foi instituído em 1932 e exercido pela primeira vez em 1935. Além disso, o direito ao voto no Brasil foi interrompido durante os períodos do Estado Novo, de 1937 a 1945, e do regime militar, de 1964 a 1985. Somente a partir do processo de redemocratização do país é que as eleições diretas foram restauradas e o voto passou a ser permitido para camadas menos favorecidas da população, como os analfabetos. Com isso, o eleitorado aumentou consideravelmente e ultrapassou a casa dos 100 milhões. Outra importante mudança no processo eleitoral foi a introdução da urna eletrônica, a partir de 1996. Desde então, a Justiça Eleitoral vem aprimorando essa tecnologia e, em 2012, implantou a urna eletrônica com reconhecimento biométrico. Atualmente, a votação eletrônica é utilizada em todo o Brasil, com ganhos reconhecidos na agilidade de votação e apuração, além da redução de fraudes eleitorais. oportuniza a todos votarem em um equipamento que torna o voto idêntico para todo mundo. Ninguém está interpretando o seu voto. Você digita e a informação que você deposita é a lida. Antes, na cédula ainda em papel, você escrevia o número do seu candidato ou nome, mas alguém lia e interpretava. Então, a urna automatizou e eliminou esse tipo de fraude. E a seguir, nova edição do programa Mulher em Foco estreia nesta semana aqui pela TVA. Os detalhes depois do intervalo. Hoje estreou mais um programa Mulher em Foco, um espaço para que as mulheres compartilhem suas histórias e experiências em variadas áreas. Nesta edição, que foi ao ar às 7h30 da manhã e será reprisada às 9h da noite, a entrevistada é Elisabeth Schober. Ela é uma produtora francesa de queijos que faz sucesso em Santa Catarina com suas criações. Nossa convidada de hoje é a europeia, que escolheu há mais de uma década Santa Catarina para viver e produzir queijos de receitas francesas, introduzindo assim novos sabores e cultura para todos nós. Eu converso hoje com Elisabeth Schober. De um lado, eu fui recebida muito rápido, muito cedo, no Ministério da Agricultura. E lá eles me disseram, não, seus queijos vão ser queijos CIF. Seu mercado vai ser São Paulo, Rio, Brasília. E realmente é, só que eu não tenho bastante queijo para todas essas cidades. Porque tu vai para São Paulo, encontra um futuro cliente potencial, então ele disse, tá, escolhe um queijo e tu faz 500 quilos para mim por semana. Mas eu não faço 500 quilos de queijo por semana, então não vou fazer um queijo só para um cliente só. Não é possível. Então a gente sempre escolhe mais entregar para empórios, para restaurantes. E sim, vai um pouco para São Paulo, Rio e Brasília, mas principalmente vendemos em Santa Catarina. E antes de encerrar, a gente lembra que a partir de segunda-feira, as atividades do Parlamento catarinense serão retomadas de forma integral. Nas últimas duas semanas, elas estavam suspensas em função do calendário especial adotado por conta do período eleitoral. Os 40 deputados estaduais retornam com atividades normais na Assembleia Legislativa. Com a retomada integral, na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, voltam às reuniões de comissões permanentes, sessões ordinárias, audiências públicas e seminários. Os atendimentos feitos pelos deputados em gabinetes também serão retomados. Os parlamentares usufruíram desse período eleitoral de um calendário especial, para não haver influência em relação às campanhas. Mesmo com esse intervalo, as sessões previstas para 2022 seguem o cronograma. Houve antecipação de encontros e ampliado o volume de reuniões por dia. A prática ocorre desde o início dos anos 2000, em anos eleitorais, e visa manter o fluxo de matérias em deliberação. Com a retomada, a expectativa é o recebimento do projeto de lei orçamentária, que pode chegar ao Parlamento ainda nesta semana. E a gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento, ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí